Você tem apenas 7 segundos pra se inscrever no canal e deixar o like, senão você vai ficar careca, deixa o like, deixa o like, deixa o like e rápido! Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, beleza? Para não perder nenhum vídeo. Tem vídeo dia sim, dia não, beleza? Meio dia, fechou? E antes de mais nada, a tropa já vai na sua loja, arrasta tudo pro lado e mete um lookzinho lá bem gostoso. Opa, vamos lá ele família, já deixa aquele like, tá bom? Metinha pra esse vídeo é de mil likes, beleza? Sem mais regulações, bora pro vídeo que ele tá muito top! Era você Binex, tamo junto! Vamo acabar rapidinho, porque eu tô com medo do parceiro dele da agô no meio e ferrar nosso torneio inteiro, imagina! Você esperou mó tempo pra jogar comigo pra um cara da agô no meio e ferrar o torneio. Bora Bruno! Depois você me fala como você gosta de jogar e tal. Obrigado é normalzinho. Pegado o quê? Uma normalzinha! Ele tá sem multi? Vamos voar! Só matá Vou me perguntar one Ray CX 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 Brig Não sei By E Beleza Você viu eu e o FKzinho jogando? Eu vi Mano do céu A gente quebrou aquele turma Boa, velho Nossa Pega, maluco Um míssel, um torpedo Voador, velho Tropinha Do céu Poxa, sou começado Deu uma nele Boa, boa, boa Deu um bloco Relaxa, relaxa Só matei, matei Boa, Bruninho Ah, para, velho Opa Morre nunca, Boteco Vai ler um super chat De 20 centavos Bruninho, Bruninho Obrigado, cara Tamo junto Você é mobile, mano? Felizmente Ou você é Steam? Eu sou mobile Tá O que tem Tenta Vai menos Oi Tenta Vai menos Nossa Tadokz Ai Meninem Barudo Iiii Fez errado Iiii G, G, Trapa Tá bom Tem Tá Boa Feita Sem Esses caras Meio doidos Jogando Volta Tô saindo meu soco Tô clicando Às vezes ele não sai Fica tranquilo, mano Ó Agora eu não sou 10 Nossa Desculpa A gente tá botando pressão nele Ah, ele brecou Saiu a animação de bombado Eu pego O que era seu nome das antigas? Bilel Ai Aê Eita Brunin A gente ganhou a deles Eu agora vou jogar sério Vou ficar dando bombado não Ó, bora Troquei Acho que eu matei Puxa Ah, tá Não boa Volta Vou jogar sério Sem bombado Caramba Nada Vem x1 Vai Eu volto Se tivesse dado o deck Tinha pegado bombado Quase Barulho Barulho Oxe Oxe Vocês estão de sacanagem tá ligado que eu deixei né véi vamo se inspirar em ontem que eu ganhei um torneio ah poxa valeu amassou no cover eita pega ai coli pega tropinha pera ai aqui é uma bomba aqui é bomba salve ninja mano eita eita rapaziada do céu moço caça eita eu vou fazer uma ediçãozinha com a música da bomba velho pra sacudir isso aqui é bomba quem sem dúvida monstro nas burlas ai você não viu nada meu parceiro solid eu vou fazer um eu vou fazer um c aqui meu parceiro ó você aqui ó toma pro te aqui eu tropei eu tropei irmão vai dar uma dropada vai dar um bro aqui ó tu no solid esse aqui é pra você irmão que isso ah ai 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 vai ai 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 i ai 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 O que é isso? Ai, João da nossa habilidade. Vai, João. Quero ver mais um, hein? Que é isso? O que você fez aí, mano? O João pro play. Caramba, o cara humilhando a gente, rapaziada. É hack. É hack? Não é possível, véi. Mano. Ah, se encaixa. Oi. Oi. Quase, mãe. Nossa, que bom. Nossa, comi ele, mano. Quase que eu vou oprimir esse cara, tá ligado, véi? Nossa senhora, mano do céu. É o Lucicinho, né, vida? Rei do momento, fi. Tchau, Bri. Tchau. Senhora, véi. Acertar nunca, véi. O que aconteceu comigo? Eu era o rei dos vais, fi. Um. O BDL é mais fácil de varar. BDL? Pra mim, é. Ah, deu o dash. Um. Ah, vou ganhar um V2. Caramba, não encaixou um bombado, velho. Ah, tô a Jeep. Dei gol. Chegou, fechou. Chegou, fechou. Ô, Bruninho, você quiser dar um... Um pedra pra dar um bombadito? Batei um. GG, véi. Foi, ô, Lucic. Vem duas, mano. Eu vou dar pra ele no S, tá? Tchau.